Olá, de volta com mais notícias para você aqui no Governo Agora. Por causa do novo coronavírus, muita gente desistiu de viajar e para manter o funcionamento dos serviços do setor aéreo sem abrir mão dos direitos dos passageiros, novas regras estão em vigor durante a pandemia. Um aeroporto sem passageiros. Em Brasília, onde antes circulavam 45 mil pessoas por dia, agora são 45 mil por mês. As filas para check-in estão vazias. Na área de embarque, só mesmo os pardais. E o funcionário, que antes conferia os bilhetes, agora olha o tempo passar. Em tempos de pandemia e de aeroportos vazios, foram criadas novas regras para proteger os passageiros e também as companhias aéreas. Quem desistir de viajar, por exemplo, tem direito a receber todo o dinheiro de volta dentro de um ano. E quem quiser remarcar a viagem, pode fazer isso sem multa. Já para os casos em que o passageiro desiste da passagem, em até 24 horas depois da compra, ele tem direito ao reembolso no prazo de sete dias. A companhia aérea, por sua vez, tem um dia para avisar ao passageiro caso o voo seja cancelado ou mude de horário. Por causa do fechamento de restaurantes e lanchonetes nos aeroportos, as empresas podem oferecer alimentos mais simples, como os já distribuídos durante os voos. E elas não são obrigadas a fornecer assistência material aos passageiros, como hospedagem e alimentação, se a suspensão do voo for por causa do fechamento de fronteira. O Amauri ia para o Rio de Janeiro com a esposa, para a formatura da filha, mas desistiu de viajar e conseguiu resolver o problema. Nós resolvemos com uma relativa facilidade, em função dessas medidas que estão em vigor, preservando os direitos da pessoa que adquire uma passagem e que deixa de viajar em função da pandemia. Todas essas alterações foram no sentido de equilibrar o setor de transporte aéreo, de modo a propiciar um ambiente que as empresas possam continuar operando os voos e os passageiros utilizando os serviços aéreos. Então, logo, retornemos à normalidade, os direitos voltarão a ser como eram antes. Se depois de procurar a empresa aérea o passageiro ainda tiver algum problema, ele poderá registrar uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Todas as empresas aéreas devem responder às reclamações em até 15 dias. E olha só esta novidade que o ministro da Educação postou nas redes sociais. Pela primeira vez serão fornecidos livros didáticos também para a educação infantil. O edital publicado pelo MEC prevê obras didáticas, literárias e pedagógicas para crianças da pré-escola a partir de 2022. Com essa notícia, nós encerramos mais uma edição do governo agora e podemos voltar a qualquer momento com a atualização das ações contra o coronavírus direto do Palácio do Planalto. Até já!